Giovanni Braz é um dos humoristas mais respeitados do Brasil. Atualmente imita mais de 100 vozes entre cantores e personalidades. Além de atuar no elenco do programa A Praça é Nossa, apresentado pelo SBT. A cachaça dá problema de saúde, quatro problemas de saúde. Problemas de saúde? É, problema de saúde. O primeiro é perda de memória. Os outros eu não estou lembrado agora. Recentemente, Giovanni Braz esteve nos estúdios da NTV para convidar todos os andradenses para o show que vai realizar no dia 25 de novembro no Clube Rio Branco. A noite promete ser bastante divertida, com interpretação de diversos personagens. A promessa é de risadas durante todo o espetáculo. Cara, esse show é muito legal. É um show muito completo, porque eu faço ali vários personagens. Eu tenho agora, atualmente, o Roberto Carlos cantando Esse Cara É O Teu Marido, que é a versão anti-romântica do Roberto Carlos. Eu tenho cinco personagens no show. Tem uma brincadeira que é, se eu fosse você, aquela do filme, se eu fosse você, eu faço ela no teatro com dois casais. É muito divertida. Só que o público escolhe que tipo de show que quer. Então, eu faço uma votação antes. Dependendo do que o público escolhe, é o que eu vou fazer no show. Então, tudo isso que eu falei para você não cabe no mesmo show. Se eu fizer tudo isso, dá quatro horas de show. E o show tem que ter duração de 1 hora e 20. Então, aí, conforme o andamento do show, é o que eu vou fazendo. De repente, eu faço um personagem. De repente, eu não faço outro. De repente, eu faço a brincadeira. De repente, tal. Entra uma outra música. Entra um negócio. Então, acaba sendo sempre uma atualidade. Uma coisa atual. Não fica aquela coisa quadradinha. Ah, você fez há seis anos atrás, só fazer de novo. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenha coisa nova. Pode ser que não tenha coisa nova. Pode ser que mude tudo. Pode ser que seja só música, o show. Tem tanta coisa hoje para fazer no show, que eu vou resolvendo na hora o que eu vou fazer. Dia 25 de novembro, estou aqui em Andradas, lá no Clube Rio Branco. Às 21 horas, você que não assistiu o show, venha assistir. Para você que já assistiu o show, venha assistir que tem coisa diferente. Para você que é sócio do clube, tem desconto. Para você que não é sócio do clube, tem ingresso num preço muito acessível lá no clube e no Sobradinho Som. Galera, aqui é o Giovanni Braz, o bêbado da Praça Nossa do SBT. Estou aqui para convidar vocês para venha assistir o meu show dia 25 de novembro, lá no Clube Rio Branco, às 21 horas. Showzão super legal com vários personagens meus, inclusive o saideira. O Jão! É isso aí. Tem ingresso antecipado com desconto lá no clube e no Sobradinho Som. Você não pode perder. Corre lá no Antecipo, seu ingresso. Não fica de fora. Estou te esperando. Vem rir muito comigo! Tchau! Tchau! Tchau!